Música Estamos de volta com o nosso programa O mais famoso locutor de rodeio do país O paulista Marco Brasil Esteve recentemente narrando o rodeio Da sétima expotu de Tucumã No sudeste do Pará Eu estive lá e conversei com ele Confira a primeira parte da entrevista Conheci o Marco Brasil O maior locutor do país Foi em Tucumã no Pará E fiquei muito feliz Locutor que eleva emoção Como o povo sempre quis Ele narra com coração Nas arenas de rodeio Do Paraná ao Maranhão Marco Aurélio Ribeiro Marco Brasil, bom dia Bom dia, grande abraço Lima Rodrigues A todo meu povo aí de Paraupebas Tenho grandes amigos aí Adoro fazer rodeio nessa cidade E mandar um beijão especial pra vocês Que bom estar aqui com você parceiro Pois é, ficamos juntos esses dias aqui Na expotu de Tucumã Marco Brasil Marco Brasil, melhor dizendo 50 anos de idade Paulista de Dracena Já fiz tudo isso? Já fiz tudo isso? 50 já? 50 já Eu falei pras meninas ontem Que eu tava com 40 Então essa questão de fugir da escola É complicado Bom, mas de Dracena Você já foi morar em vários locais Já percorri bastante Nasci em Dracena Tivemos uma vida de luta lá Graças a Deus Que hoje nos proporciona Colher desse sofrimento Pra poder Transmitir pras pessoas Não desistirem jamais Minha mãe, minha avó Que me cuidaram Foram muito caprichosas Com esse boiadeiro E depois eu me mudei pra Marília Onde eu fiz faculdade de direito Trabalhei na polícia rodoviária E foi a cidade da minha sorte Que eu comecei com o rodeio Mas hoje eu resido no Paraná Em Londrina No Paraná É verdade também que você foi goleiro do Bauru Lá do Noroeste Bauru Fui goleiro do Noroeste Bauru Fui goleiro do Vasco da Gama Guarani de Campinas Santa Cruz Naviraiense Operário de Campo Grande Libertar Clube do Paraguai Só não ganhei dinheiro Mas Só não ganhei dinheiro Mas Magalhães, tem de que, Valercio? Só não ganhei dinheiro Foi uma experiência boa Foi maravilhosa Tudo é válido, né? Tudo é válido A vida é válida Você poder viver Você poder Passar pelos desafios Pelas dificuldades Você perder Você ganhar Faz parte do jogo E a experiência de ser policial rodoviário? Uma grande experiência, né? Foi uma mudança Eu era jogador de futebol E tinha aquele lado E depois É um lado Mais de solto E tal É a água Para o óleo, né? Para o azeite Para o óleo Você muda, né? Eu era jogador de futebol Vivi uma vida E depois na polícia Tudo regradinho Tem horário para tudo E tal Mas valeu Hoje eu tiro experiência De tudo isso daí, mano Agora Quando é que você decidiu Se locutor de rodeio? Rapaz, acho que quem decidiu Foi o homem lá em cima Porque eu trabalhava na polícia rodoviária Acabei pegando carona Com o Nivaldo Siciliato de Assis Don D'Artson Que trabalhava com a Asa Branca A Asa Branca Sempre foi meu inspirador A Asa Branca Barra Mansa Gleitos Rodrigues Ivan Diniz São pessoas que eu ouvia bastante O próprio Zé do Prato Que eu não cheguei a conhecer E aí O rodeio Se cortarem meus braços Minhas pernas Ao invés de sair sangue Vai sair boi pulando Cavalo pulando Realmente eu sou um apaixonado Por rodeio Em 98 você lançou o CD Festa de Rodeio? Festa de Rodeio em 98 Mas antes Pela Warner Pela Poligrã Nós lançamos o Bailão do Peão Que em 3 meses Nós vendemos 400 mil cópias Hoje são mais de 4 milhões De cópias vendidas 20 anos de carreira 14 vezes nos Estados Unidos Duas no Japão Inglaterra França Sem saber falar É uma palavra em inglês Rapaz Vê se o homem é carudo Ou não E a gente vai levando Isso que é a essência Do brasileiro Essa essência de luta De busca Lima Então isso que é bacana Agora qual o segredo Para fazer tanto sucesso E segurar Uma arena lotada? Ah Lima Não tem um sucesso Não tem segredo não Assim Quando eu estava assistindo O show do Amado Batista Aí depois Você vê né 40 anos de história O dobro da minha história E o cara se mantém aí Eu acho que é você olhar as pessoas Com os olhos do amor Não acredito em sucesso Acredito no reconhecimento das pessoas Esse reconhecimento Que você parte pro Que você parte pro Pro coração Fazer aquilo que você gosta Aquilo que você respeita Aquilo que Que te encanta Eu vejo no Na sua narração No rodeio Você falar de Muita fé em Deus Falar de família Então eu noto que você É um homem de muita fé E de muita família É Eu tenho Amor Profundo Não só pela família Eu acho que todos São família Pelas pessoas Que me cercam Pelas pessoas Que Deus dá oportunidade De De estar em contato Comigo Eu acho que nada É por acaso Você aqui não é por acaso Ele As pessoas nos assistindo Nesse momento Né Eu acho que Tudo É Tem um porquê na vida Né Tudo tem um porquê É A minha profissão Onde eu nasci Onde você tá Onde você mora É A família que você tem Tem um Tem uma resposta pra isso Né Então eu acho que Por isso que eu sempre falo E bato naquela tecla Pra que olhar as pessoas Com os olhos do amor Que ninguém é melhor do que ninguém O fim nosso É certo A única coisa certa Que nós temos nesse mundão Falhas todo mundo tem Eu não sou perfeito não Claro que eu sou muito chato também Mas Na medida do possível Na maioria das vezes Eu procuro Realmente Administrar Todo o ego Orgulho Vaidade Cansaço É E tirar Cada dia que passa Tirando mais Essa Essa lei Que o brasileiro tem Que é uma lei Que prejudica muito Todos nós Essa lei da vantagem Essa lei De aproveitar Dos mais fracos E baixar a cabeça Para os poderosos Então acho que cada um deve ter Sua opinião Deve ter O seu ideal Sem ser Manuseado Por político Ser manuseado Pela Pela mídia A pessoa tem que ter A ideia dela E seguir em frente Aquilo que ela acredita O pai A família Acompanhar o pai A mãe E seguir E tocar Bola pra frente O Marco Brasil Você é casado Já casado Tem quantos filhos Eu tenho Dois filhos Do meu primeiro casamento Com o Marco e o João E sou casado Faz Dois meses Que eu casei com a Vanessa Mas a gente já mora junto Há algum tempo Meu segundo casamento Sou muito feliz Tenho dois enteados Que são o Rafa e o Bruno E tenho o Marco Que é meu filho O Marco Brasil Filho e o João São dois casamentos Meu primeiro casamento Fiquei 25 anos Com a Daniela Que é mãe dos meninos E estou casado Com a Vanessa Há seis anos já E o Marco Aurélio O Marquinho Ele foi estudar No Canadá E voltou Locutor de rodeio E já entrou No Buracão Em 2010 Em Barretos Pra você Foi um orgulho Ou ficou com medo Receio do garoto Entrar no rodeio Como é que foi essa história O Marco Ele era muito Fechado Ele era muito tímido E ele acabou Quando ele chegou E falou pra mim Que ele ia ser Locutor de rodeio Eu fiquei surpreso Mas Eu não acho certo Ele não teve O meu apoio total Porque ele tem que saber Que é difícil Que é muito complicado A concorrência é grande Eu não indico ele Por exemplo Eu estou numa festa aqui Em No Pará Tucumã Qualquer O Marabá Xinguara Eu não indico ele Por exemplo Pra tirar o Carlinhos Ou não Leva meu filho Porque tal Eu não acho certo Ou vou tirar o locutor Que está lá Eu acho que a comissão Tem que valorizar isso daí E eu sempre ensinei isso pra ele As vezes ele ficou Meio carrancudo No começo Porque ele achava Que eu deveria usar Disso daí Então eu não acho certo Eu acho que as pessoas Gostam do Marco Brasil Eu tenho meu espaço Mas cada um tem seu espaço E ele tem que conquistar O espaço dele Eu dou a enxada Agora quem tem carpi É ele Mas ele saiu bem Em 2010 Esse ano Voltou lá Na locução oficial Na rua final O PSA Nos Estados Unidos Ele é um menino Que gosta Eu entrei pro rodeio Por gosto Mas hoje você vive Você vive Já meio cansado Mas ele tem muito amor Pelo rodeio Com certeza ele vai ter O espaço dele E ele vai ter E ele vai ter Uma vida toda pela frente O ano que vem Eu realmente me aposento Não vou narrar mais Vai ser o último ano Já era pra ter acontecido Isso daí Mas a crise As dificuldades financeiras Faz com que a gente trabalhe Eu já não aguento mais viajar Como você disse no começo Eu já estou com 50 anos É difícil pra você Se se movimentar Dentro da arena Já é complicado E você O rodeio desgasta Muito mais do que um show E o rodeio Não é valorizado O peão não é valorizado O locutor não é valorizado O locutor de rodeio Não é valorizado É muito pouco O que a gente ganha Pela responsabilidade Que tem um locutor Não estou falando Só de mim não Estou falando dos meus companheiros E cada dia Está aparecendo mais locutor Cada dia eles baixam mais O valor Para poder trabalhar Enfim Cada um vai vendo A brasa Para o seu lado E eu concordo Mas infelizmente Eu não vejo Com bons olhos O futuro do rodeio Você vai num show Os caras pagam Todos os artistas Primeiro E se sobrar Paga o rodeio Se não sobrar O cara do rodeio perde A seguir A segunda parte Da entrevista Com o locutor de rodeio Marco Brasil Aguarde Música 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 Música